Os autarcas de Oliveira do Hospital criticam as mordomias dos gestores das águas de Portugal e das outras empresas deste grupo. Consideram também insustentável os aumentos que têm sido feitos nas tarifas de água e saneamento. O que é assustador hoje, em termos de ser presidente do município, e quem tem esta parte financeira, é neste momento a fatura brutal que nós temos de água e saneamento. E eu quero dizer que a água, saneamento e resíduos sólidos são o problema principal em termos financeiros desta quarta. Não vale a pena nós escondermos isto. Por uma razão. Porque aquilo que se cobra aos nossos munícipes é menos de metade do que aquilo que pagamos. Porque nós andaremos às vezes com algumas faturas mensais à volta de 200 mil euros, 250 mil euros. Porque as águas de poligais basta escrever muito para a fatura, por exemplo, do saneamento aumentar muito ao meio. E é preciso fazermos qualquer coisa nisto. E desde que eu sou presidente e este executivo, em permanência, nós nunca tocámos nestes preços privados. Há dificuldades que as pessoas estão e com alguma consciência. Mas temos consciência também, eu tenho consciência, seja eu que esteja aqui ou seja outra pessoa, vai ter que ter coragem para mexer em alguma coisa nisto. E que é preciso haver um equilíbrio financeiro entre aquilo que se paga, entre a despesa e a receita. E hoje estamos muito bons. Isto é, dinheiro que poderiam ir para obras, hoje subsidiam melhor para o saneamento. Se o senhor for ali às águas do Mondeiro, pergunte-me a dos carros, pergunte-me a dos carros, pergunte-me a das águas do Mondeiro, o que é dos carros, pergunte quanto é que ganha o Conselho de Administração das Águas do Mondeiro. E depois vai perceber que isto não tem nada a ver com o interesse da população, porque o interesse da população é a baixa dos custos, claro. E não queremos que o Estado esteja a financiar, porque estando o Estado a financiar, estamos todos nós a financiar e estamos a contribuir para aquilo que existe hoje, que é o aumento da dívida pública para a justiça. Não queremos nada disso, queremos um sistema que se pague a si próprio. Como é que nós podemos discutir um assunto de esta importância com os indivíduos que estão a beneficiar este ano? E que até querem estar isentos de cortes de salários e dessas coisas todas. Então, mas como é que nós podemos beneficiar? Como é que o consumidor pode beneficiar, se estivermos a discutir uma solução para um problema, um dos protagonistas da discussão da solução são aqueles que beneficiam da situação. Nunca vamos lá. Nunca vamos lá. Não conseguimos lá ir. Há em jogo aqui muitos cargos que dão dinheiro e que alimentam determinado tipo de pessoas que vivem nas franjas do PSP, do CDS e do PS. A questão das tarifas de água e saneamento a gerar controvérsia entre os autarcas oliverenses.